Nos anos iniciais das nossas vidas, nós vamos para a escola, aprender a ler e a escrever, ser alfabetizado. Mas nem todas as pessoas tiveram esta oportunidade. A CTV foi às ruas de Sumé ouvir alguns populares. Como foi a sua alfabetização? Eu não estudei não, eu fui assim para uma escola de Mobral. Eu vi falar em Mobral. Aí passei uns 15 dias, aí o homem foi embora, ele era de partes. E eu fiquei sem estudo. Naquele tempo era muito difícil, muito mesmo. Era mais trabalho e pronto, acabou. Mas tinha a escola? Tinha, teve a escola, mas o pai da gente botou a gente para trabalhar, né? Era... A gente estudava um pouquinho de noite, aí ele só passou uns 15 dias e foi embora. Então, no seu tempo criança, né, tinha ou estudar ou trabalhar. Aí os pais acabavam optando por colocar para trabalhar. Para o trabalho, né? Acabou que não aprendeu a ler e a escrever. Não aprendi nada. Aprendi a cuidar em agricultura, em bichos, nessas coisas, né? Em roçadas. Depois de grande, foi estudar? Fui mais não. Aí casei, pronto, fui criar menino. E pronto, e acabou a história, viu? Aí você conseguiu aprender o quê? Só isso mesmo que eu estou lhe dizendo, só meu nome. Só se ensinar meu nome, muito ruim. Como foi a sua alfabetização? A minha alfabetização é que eu estudo, é que eu não falei para você, eu nunca interessei para estudar, né? E eu disse que era isso aí, né? Era mais difícil também as coisas, né? E por aí começa, né? E pronto, saí de casa muito novo também, saí com 18 anos. Fiquei 49 anos e 25 dias fora daqui. Aí fiquei em São Paulo, Rio, um punhado de locais, sabe? Mas quando era criança, não foi para a escola, estudou? Foi, mas não foi para você, porque o interesse era pouco, né? Ela trabalhava na roça e o estudo, tinha o estudo, mas o interesse era pouco, né? Porque cada um tem uma cabeça para uma coisa, tá certo? Aí conseguiu aprender a ler? Não, muito pouquinho. Muito pouquinho, muito pouquinho. Só meu nome na marra. Assina o nome ainda? Isso, assina o nome. Assina o nome e tem uma coisa. E aí, graças a Deus, para mim é uma fortaleza conhecer alguns países fora do nosso país, né? Olha, minha alfabetização foi boa, fui criada pela minha avó. Ela, naquela época, apesar das dificuldades, mas ela me botou e eu, graças a Deus, conciliei muito bem. Concluí o ensino médio, primeiro e segundo, né? E depois fiz auxiliar de enfermagem, fiz técnico de enfermagem, aonde estou até hoje, nessa profissão, graças a Deus, amo o que faço. Muito boa a minha profissão. E eu me sinto muito bem. E realizada também. Você falou em dificuldades, né? Quais eram as dificuldades naquele tempo, né? Quando você ia para a escola ali no primário? As dificuldades de primeiro, todo tempo houve dificuldades, mas de primeiro eu acho que era mais difícil. Porque éramos umas pessoas que não tinham tantas condições, tinham vontade de fazer outros cursos e tudo, mas as condições financeiras eram poucas. Então, tinha que se deslocar do cinto, de pés para ir até a escola, sempre morei em zona rural. Não estou longe da cidade, mas sempre foi difícil, não foi fácil não, mas eu me sinto feliz, me sinto bem por isso. E agradeço demais. A minha mãe hoje já não está mais comigo, mas eu sou muito grata a Deus por tudo que sou, por tudo que tenho até hoje. Como foi a sua alfabetização? Não estudei. Nós, naquele tempo, os pais da gente eram agricultor e era trabalhar só. Eu morava lá nos Maracajás, moramos 35 anos lá e foi muito difícil. Os pais da gente não deixavam a gente estudar, não. Porque era só para trabalhar. Nós era meiro, né? Morava com os outros. E naquele tempo os pais... Eu vim aprender na Mobral naquele tempo, que era Mobral. Só assinar o nome. Não estudei, não. Mas tive sorte que meus filhos estudaram. Faz falta o estudo na sua vida? Faz. Agora mesmo eu precisei de uma menina ali para sacar um dinheiro e estava dizendo, meu Deus do céu. Tenho pena, tenho pena de hoje a gente ver os estudos mais fáceis. Está aí na porta da gente. E a gente vê tanto jovens sem querer estudar. É muito difícil. E tenho pena dessa juventude nova que está aí. Eu tiro pelo meu detinho. O futuro dessa nação nova que está aí é muito ruim. Eu não vejo expectativa boa para eles, não. É muito difícil. Vai ser muito difícil. Não é por nada, não. É pela droga que está aí. Se não tiver uns pais imprudentes, pertinho, vigilando, o negócio é muito difícil. Foi boa porque eu me interessei muito e aprendi a ler. Aí depois vim estudar no colégio daqui. Mas na sua infância, né? Conta os detalhes, assim, como foi? Ah, meu filho foi muito sofrido. Aí tem dia que ir no jumento, tem dia que ir a pé e por aí foi. Era uma légua todo dia para aprender a ler. Tinha que andar... Uma légua para ir estudar. Com a pé, todo dia. E não tinha as regalias de hoje em dia, não. Porque hoje em dia tem transporte, tem livro, tem tudo. E os meninos não querem nada. Minha primeira professora foi Luzinete. Aí conseguiu aprender a ler e escrever? Fiz até o ensino médio, com tudo isso. E meu irmão se formou. Hoje em dia ele é contador do Estado. Era eu e ele para ir para a escola todo dia, todo dia. Sofri, viu? A seca maior do mundo. Sem água. A gente ia buscar água longe para beber, para tomar banho. Mas eu consegui. Hoje eu sou vitoriosa. Me sinto muito bem. E dou maior valor a quem estuda. Eu tenho três filhas que estudaram.